F.O.K. 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 Tuizando music E me xistei o essa faca do Liceo Eles pretendem passar Eu também sinto no topo e controfeo Mega, das acheo e gusei Eu falo muito nem passando em Flares Eu sou o treto do estudio de Inter Nigga se ajuda no satel, mete a terra no museu, voce e pelo morreram nesse móvel Bicho eu vejo um despaço, eu ando a porra do espaço, mentira eu preciso do espaço Relaxo no aquário e a bicha quer sentir o mar, quem me comeu pego o gás, olha a bicha se aguenta com salvo, lembro uma velha em cascais, me chamo a do cavalo, talvez aí eu faço um grato, eu gosto de faz nem mesmo, bicho é dele nem mesmo, essa bicha tá meio viam mesmo, nigga minha tropa tá grande, tenta com só te matar, minha tropa tá sem pra voar, só faz ver, eu tenho um full of it, lá está o 10, giro na porra do nos pés 3,000, não resta em ontem, desses bichos, me mo fuck, can we back Privado sozinho no hotel, choro e tá louca, pediu anel, eu vou brilhar tipo meu belt o wiki é, mas rouba o flow do mimo, se não rouba do mimo, rouba o mel achavam-se o mais importante, agora é o que que aconteceu tá onde? no choro e pula na dica da flash creu, desenho que eu tô merda, o que aconteceu hoje já quer ligar, boy, olho da minha bitch azul, carro da minha bitch azul rabo da minha bitch azul, cona da minha bitch azul vai tomar no teu cu, hoje gastei 3 mil euros, tenho mais dinheiro que o Zé Du, tenho mais dinheiro que o teu pai, tenho mais dinheiro que você, e ainda faço em cintra, mas tenho mais dinheiro que você, gelo no corpo, tô até, gelo nos filhos, tô até, gelo na calça, tô até, gelo no óculos, tô até, we lose a damn em segredos, mas não me mandamos e fudez, no monek patex, no monek patex, no monek patex, batera porta quem é, era policia, porquê, cheiro de estúpido facendo, agora é cantam a soa, não já não cantamos e fudez, boy, nós estamos a boling, com euros, não, não é, com quem é, Zé e aí e aí